Vocês já ouviram falar em uma batida de trânsito no espaço? O que pode acontecer quando uma galáxia passa próxima uma da outra e acabam colidindo? Querem saber o que acontece? O que pode acontecer? Vem comigo! A Wide Field Camera 3, WFC3 ou Câmera de Amplo Campo 3 e a Advanced Camera for Surveys, ACS ou Câmera Avançada para Pesquisas do Telescópio Espacial Hubble capturaram esta imagem da galáxia irregular NGC 4485. As jovens estrelas azuis e as nebulosas incubadoras rosadas ao lado direito da foto indicam uma ativa formação de estrelas causada por uma grande aproximação com uma outra galáxia. Enquanto isso, ao lado esquerdo da imagem você pode perceber sinais da estrutura espiral antiga da galáxia. Essa imagem foi via NASA, ESA e Hubble Sight. Link na descrição. Uma bela e dinâmica imagem. A NASA e a ESA mostraram em 16 de maio deste ano. É uma galáxia irregular chamada NGC 4485 vista pelo Hubble. A imagem mostra todos os sinais delas terem se envolvido em uma situação hit and run, ou seja, se chocaram e se afastaram, acidentalmente quando passavam uma pela outra. Ao invés de se destruírem, o encontro causal causou uma nova geração de estrelas e, provavelmente, planetas. Ao lado direito da galáxia está repleto de estrelas em formação, vistas em grande quantidade de jovens estrelas azuis e em nebulosas de cor rosa. Essas nebulosas são incubadoras de estrelas. No lado esquerdo, entretanto, parece intacto. Ele contém indícios da prévia estrutura espiralar da galáxia, a qual, outrora, evoluía normalmente. A grande culpada pela colisão, a NGC 4490, está abaixo na foto. As duas galáxias se chocaram lateralmente há milhões de anos e estão agora separadas cerca de 24 mil anos-luz uma da outra. O cabo de guerra gravitacional entre as duas criaram áreas de gases de alta densidade e poeira dentro de ambas as galáxias. Essa atividade disparou um evento de formação de estrelas. Essa galáxia é um exemplo próximo de uma atividade tipo batida de trânsito, que era muito comum há bilhões de anos, quando o universo era menor e as galáxias estavam bem próximas umas das outras. A NGC 4485 fica a 25 milhões de anos-luz na constelação de Canis Venatici, ou Cães de Caça, constelação do Hemisfério Norte. Era esse o tema que eu queria trazer para vocês hoje, amigos. Espero que tenham gostado, deixem um like, compartilhem. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau. A NGC 4485 fica a 25 milhões de anos-luz na constelação do Hemisfério Norte. Eia Mãe 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 Mãe